E aí pessoal, beleza? Uma das perguntas mais frequentes que eu ouço é, como que eu tenho a água tão cristalina desse jeito? Pessoal, o segredo tá, primeiro, sombrite, eu não deixo a água em contato direto com o sol nunca, sempre tem um sombrite em cima do meu sistema, desse jeito eu garanto que a formação de algas pode ser bem menor, porque o que causa a água ficar verde é o sol, beleza? Esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. O segundo é o filtro, gente, o filtro mecânico. Aqui você precisa ter espumas, colocando espuma você garante que qualquer tipo de alga que tenha surgido lá vai ficar aqui. O que eu fiz? Enchi de pedra brita, cascalho, dentro de saco de batata, mas em cima tem espuma. Eu nem utilizo o perlom, quem quer colocar perlom por baixo, coloca, é ótimo, mas eu só uso espumas. Cada dois, três dias eu tiro ela, limpo, faço a manutenção e assim eu garanto a água naquela qualidade que vocês viram lá, beleza? Abraço aí, até mais, pessoal!